Estava a sofrer, estava doente. Ela fazia tratamento, ela fez suplementos, ela fez acompanhamento. E quando muitas vezes ela estava bem, sem sintomas digestivos, a ligação cérebro e mente, sem sintomas digestivos, faltava tudo. Até que um dia eu olhei para a senhora e disse alguma coisa que não está bem. O que é que está? Que não tinha que estar. E ela fica com lágrimas nos olhos e conta. O terapeuta tem essa sensibilidade de chegar a esse ponto e de entender o porquê. O que é que se passa? Já não é físico. Há alguma coisa que está por trás. Era um sapato apertado. A partir do momento, apesar de uma mulher de fé, não punha aquela situação de parte, punha, entregava a Deus, sendo ela uma mulher de fé. E, ok, isto já não está nas minhas mãos. Eu não vou gastar energia. O que é que estava a acontecer? Ela estava a despender energia para alguma coisa que não estava nas mãos dela a fazer. Não tinha controle sobre a situação. Daí a importância de nós escolhermos aonde vamos colocar a nossa energia. Até aonde podemos ir. Porquê? Porque não só para ajudar as outras pessoas, porque às vezes nós estamos a despender a nossa energia a pensar que estamos a ajudar alguém e não estamos. Estamos a atrapalhar. Porque a pessoa tem que passar por aquele processo. Tem que bater com a cabeça na parede, como nós dizemos, não é? Tem que ir fundo se vai que ir. Tem que aprender também. Tem que ter o seu processo. E nós pais, muitas vezes, no caso esta senhora era a avó, queremos nós passar pelo processo dos filhos e não podemos. Nós temos que deixar eles passarem. E nós temos que só ajudar. Para não gastarmos a nossa energia. Não é? Porque nós precisamos de poupar energia. Nesta vida, nós isto é como... Aprendi há pouco tempo em Medicina Tradicional Chinesa, que isto é como se nós tivéssemos uma conta e nós tivéssemos uma conta poupança, onde tivesse lá a energia. Não é? E depois temos uma conta a ordem. E nós podemos ir à conta a ordem, buscar a energia e podemos depositar. Nós vamos comer bem, vamos dormir, vamos respirar ar puro, vamos buscar mais as coisas o mais natural possível. Podemos buscar a energia da natureza, respirar, meditação, todas estas coisas. Mas nós não podemos ir buscar mais, não podemos ir buscar muito da conta a poupança. Esgota! Exatamente. Esgota. Tem um limite. Tem um limite. Então, tudo isso é aquela coisa que eu falo sempre. Equilíbrio. Em tudo na vida, é preciso equilíbrio. Sempre. Sem equilíbrio, não vamos a lado nenhum. Há fases em que as pessoas trabalham mais. É preciso. Estou no início de carreira. Estou numa fase em que estou a estudar e vou defender uma tese. Não é? Mas tem que ser uma fase temporária. Tem que ter um prazo. Tem que ter um prazo. Não pode ser sempre. Porque se não acontece com aquele homem que saiu de comboio e entrou na farmácia para medir a atenção que estava com um ataque de pânico. Ou acontece com um outro que achava que quatro horas de sono por noite era suficiente. Que ele achava que dormir era um desperdício. Era uma perda de tempo. Nós sabemos que o dormir é reparar o corpo. Dormir é modelar o sistema imunitário. Modelar as nossas hormonas. O dormir é reparar tudo. E aquele homem um dia estava numa reunião e caiu para o lado. Graças a Deus não morreu naquele dia. Mas foi um alerta para ele parar. E para trabalhar de outra maneira. É tudo em equilíbrio. Tudo interligado, não é? Tudo interligado. Nós somos um todo. E quando nós pensamos em nós, nós temos que pensar que nós somos físicos. E depois nós temos todo o nosso ambiente. Temos a parte mental. Temos a parte da energia. É tudo uma camada. Camadas. Temos o ambiente natural. Temos o ambiente social. Por isso é que temos que pensar na socialização. Nos relacionamentos. Está tudo ligado. Nós somos um todo. Por isso é que eu amo essa parte das naturopatias. A parte da medicina natural, não é? E que passa a vida a estudar isto. Porque nós temos cada vez mais de pensar em tudo que está à nossa volta. Para nos mantermos saudáveis. Saúde é tudo isso. Não é? Mas já deu para perceber que tu não és uma farmacêutica qualquer, não é? Tens aí muitas ligações e muitas conexões. Queres falar um bocadinho do teu percurso, mesmo enquanto profissional, que hoje te ajuda a olhar para nós como um todo, como todas estas questões interligadas. Sim, um bocadinho do teu percurso e o que é que te fez até ir buscar outros conhecimentos que se calhar na faculdade não tiveste? Sim. Então, eu comecei como uma farmacêutica de oficina. Eu especializei-me em farmácia de oficina, que é as farmácias. As farmácias normais, não é? E, no início, quando eu fui fazer o meu primeiro estágio numa farmácia do hospital, eu pensei que era o que eu queria para a vida. Eu, nós fazíamos o aviamento das unitárias, dos medicamentos, na farmácia que ficava numa cave e nos pitos de cima haviam as pessoas que estavam doentes. Eu pensava assim, meu Deus, eu olho para a receita e no dia a dia eu vou vendo a evolução daquela pessoa, sem conhecer a pessoa. Eu conheço o nome, o medicamento que ela está a fazer, sei mais ou menos a doença que ela tem e sei se ela está a ficar boa ou não. E, no primeiro dia que nós fomos fazer visita às enfermarias, eu disse, é isto que eu quero para a minha vida, porque, não é? É bonito isto, eu estou aqui, estou a ver os medicamentos, estou a ver o que eles estão a recuperar ou não e tal. É isto que eu quero, farmácia hospitalar. Ok. Estava a farmácia hospitalar, hospitalar, e eu vou para uma farmácia de oficina, num bairro pobre. Farmácia de oficina ou são as farmácias normais? São as farmácias comunitárias, não é? São as farmácias comunitárias normais. Eu vou para essa farmácia que ficava num bairro pobre, que nós tínhamos que abrir, na altura era possível, era permitido, abrir as caixinhas de uma caixa de Benurum e vender duas unidades, as pessoas eram pobres. E havia aquela interligação com as pessoas, aquela coisa já do ajudar, aquela coisa do, eu estou aqui para servir, o farmacêutico está aqui para servir, o farmacêutico serve, não é? E, então, é isto que eu não quero, estar na farmácia, porque na farmácia eu não lido com muita gente. Na farmácia, não é? É bom e eu gosto, pensava que era isto, mas eu não, eu afinal quero isto. É aquela coisa da importância de tu poderes mudar de opinião. Sim, sim, que às vezes faz um sentido uma coisa e passado um tempo faz um sentido de outro e está tudo bem. Tu tens que fazer aquilo, faz sentido num momento, não é? Não é aquela coisa de que, oh, aquela dizia que faz isto e agora é que, não, não, não. Eu hoje quero isto, é isto que eu vou fazer, para eu estar em equilíbrio, não é? Para eu estar bem comigo própria, com aquilo que eu quero. E, então, foi aquela coisa de que é esta a minha paixão, lidar com o público, eu gosto disto e foi aí que eu fiquei. Fiquei e, assim, fiquei só na parte de farmácia comunitária durante 15 anos. E foi aonde? E passei por várias farmácias, na parede comecei a minha primeira farmácia, foi, sério, já como farmacêutica adjunta, foi numa farmácia na parede, porque na altura eu vivia na parede e depois tive, assim, uma série de experiências com o teu nascimento. Eu acabei por sair daquela farmácia porque tu nasceste e, na altura, não era muito bem vista aquela coisa da amamentação, as horas de amamentar. Foi a minha experiência, assim como trabalhadora por conta de outro, em que não fui muito bem vista aquelas horas que eu queria para te dar mama. E eu aí, eu vi que eu era persistente outra vez, aquela coisa. Não, eu quero dar até onde eu puder. Então, como farmacêutica, eu aconselho as mães a amamentarem até aos seis meses. Porquê que eu não posso amamentar só porque a minha patroa, a minha entidade patronal, a minha colega, acha por bem que não? E, então, foi assim a minha primeira, o meu primeiro problema, entre aspas, porque não foi. Foi um acabar de um despedimento, de sair de uma farmácia, simplesmente porque eu queria ser uma mãe que eu queria amamentar. E, pronto, foi assim a minha primeira, a primeira aventura, assim, a nível profissional. Eu saí dessa farmácia e depois passei por outras, mas sempre com essa minha grande paixão pelo servir o outro, pelo ajudar, pelo apoiar. E sempre muito realizada, porque eu costumo dizer que nós temos dois ordenados ou mais, não é? Nós temos aquele ordenado mensal, são notas, que recebemos no final do mês. Mas depois nós temos aquele ordenado daquela pessoa que tem conta na rua e diz, o tratamento que me deu funcionou, eu estou-me a sentir bem, aquele conselho que me deu foi ótimo, eu sou outra pessoa. E, até hoje, é isto que me move, é alguém entrar na farmácia, vir ter comigo e dizer obrigada, porque aquele pequeno conselho, às vezes, é uma coisa tão simples, mas que fez a diferença naquela pessoa. E, então, eu gosto muito do meu trabalho, porque eu gosto de olhar fundo na pessoa, aquela coisa que eu digo, olha bem no olho, olha no olho, vê bem. E, às vezes, porque nós não podemos ser superficiais. Porque a pessoa pode me dizer, eu tenho uma dor de cabeça. Claro que hoje eu tenho uma visão diferente do que é a saúde. Já me estou a dispersar um bocadinho, porque tu perguntaste como é que foi a minha... Sim, mas, enfim, acaba por estar interligado. Porque, no início, eu já tinha essa visão de olhar no olho do outro, por causa da pressão que eu tinha tido. Hoje, eu tenho outra visão de olhar bem para a pessoa e de perguntar, porquê é dor de cabeça? O que é que comeu? Como é que dormiu? O que é que aconteceu? Está tudo bem em casa? Já a pensar num todo, não é? E da ligação, tudo isso. Mas, como eu estava a dizer, foram 15 anos maravilhosos a trabalhar em farmácia, com alguns contratempos e mudanças de farmácia normais, de problemas que aconteceram, até o dia em que eu tive o meu filho, Moisés, o teu mar mais novo, o nosso caçula cá de casa, em que, novamente, surgiu uma situação em que eu tive uma gravidez de alto risco, porque já tive um Moisés com 40 anos e eu fiquei, novamente, deitada, praticamente. E foi aí que me aconteceu outra situação, de que foi saber o que é esperar, o que é ter fé. O que é ter paciência. Esperar. E suportar a dor. Suportar a dor com amor, sabendo que aquela dor vai ser uma coisa boa. Suportar a dor com fé, sabendo que Deus está ao teu lado e que vai-te ajudar e que, no fim, vai correr tudo bem. Mas o que eu queria dizer é que, a nível profissional, aquilo mexeu. Mexeu, porque eu estava numa farmácia que, quando eu entrei, perguntaram-me se eu ia ter mais filhos. Eu disse que não. Porque, na altura, eu achava que não. Não querias mais. Não, eu não queria. Mas, por amor, e com amor, veio o nosso Moisés. E, a nível profissional, eu tive problemas, não é? E acabei por sair dessa farmácia. Na altura, pensei, não quero mais trabalhar para outras pessoas. Então, não quero. Eu vou abrir uma para a farmácia. Foi quando eu fui abrir uma para a farmácia e pensei, eu quero ser patroa, não quero mais trabalhar para ninguém. Empreendedora. Porque, sim, empreendedora foi nessa fase que começou a entrar outra visão, tem uma visão e compaixão e vai fundo e vai e procura. Então, foi quando eu abri a para a farmácia e pensei, pronto, agora eu quero ser patroa, vai correr tudo bem. Mas não é bem assim. Quando nós temos um negócio próprio, nós temos um sócio que é o Estado. Para além disso, há muitas outras coisas pelo meio. E, na altura, o negócio das para farmácias, que parecia que até ia dar muito bem em Portugal, não deu muito bem. E encerraram muitas para farmácias. E eu tive sete anos a perseverar, a lutar, a contar o dinheiro da caixa no fim do dia, mas a dizer, eu vou conseguir, eu vou continuar, eu vou continuar. E foram sete anos que, para mim, eu podia dizer, foram os sete anos piores da minha vida. Mas eu digo, foram os sete anos melhores da minha vida. Porque eu olho só para aquilo que eu ganhei lá. Não olho para aquilo que eu perdi. Até porque, para mim, não foi fracasso. Quando eu fechei a porta, eu lembro-me de pessoas que olharam para mim e que acharam que era um fracasso meu. Mas não foi fracasso. Foi o processo. Eu tinha que passar por ali. Passaram onde estou hoje. Eu tinha que passar por ali. Naquela para farmácia, na altura em que eu sonhava com receitas, porque era química, eu era de medicamento. Eu sonhava com receitas. Eu já estava numa para farmácia, eu tinha medicamentos, não sujeito de receita médica. E eu sonhava com as receitas. Ah, que essa pessoa tinha que fazer isto. Era melhor ir para a farmácia e tal. Mas eu queria ajudar e eu não pedia. Eu estava limitada. E eu começo a entrar com homeopatas, com naturopatas. Descobriste-me uma nova área. Com massagistas. E eu começo a estudar naturopatia. E eu começo a pensar, o que é isto? Isto é um mundo que eu não conheço e que é muito grande. Isto é um mundo enorme. Apesar de como farmacêutica, desde sempre eu conhecer a fitoterapia e nós aconselharmos produtos naturais na farmácia, esta visão da naturopatia e essa visão holística, a visão de ver as pessoas num como um todo, tudo isso para mim foi novidade. E foi aquela coisa de que é isto que tu tens de começar a estudar. E eu comecei a estudar e comecei a implementar em mim. Mas na mesma altura que estava a acontecer isto, eu estava a ver para a farmácia ir. Não é? Sem poder pagar contas. Profissionalmente super feliz. Porque eu comecei a ver crianças que tomavam antibiótico, mexiam, mexiam, mas não. As mães um ano depois já virem dizer, ele passou um ano sem antibiótico. Ah, estou lá. Essa prevenção funciona. A homeopatia funciona. Então, por um lado, esta coisa, esta visão e este crescimento como profissional é fantástico. Mas por outro lado, financeiramente eu vou ir. E então o que é que eu procuro e o que é que me aparece à frente? Uma empresa de marketing de rede digital em que comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, a entrar em grupos de desenvolvimento, de trabalho, e que me fez abrir a minha mente até hoje, a minha visão. E quando a tua mente abre, nunca mais fecha. E tu estás com 61 anos como eu estou agora e queres mais. E não queres parar. Porque os teus sonhos, se tu paras de sonhar, tu começas a morrer. E tu não podes parar de fazer coisas. E por isso é que hoje, com 61 anos, eu estou a estudar outra vez. E com 55 anos eu fui fazer uma paz de graduação. E com 61 anos eu entrei para outra formação dentro das medicinas naturais porque eu quero saber mais. Para mim e para os outros. Porque isto funciona sempre não só para os outros, mas para nós também. Quando eu fui fazer a paz de graduação, a minha ideia foi aprender mais para ajudar mais as outras pessoas, mas eu fui aprender para mim também. Para os teus filhos? Para a tua família toda. Para a minha família toda porque tenho uma visão diferente da saúde e para mim própria. Aquilo que eu achava que fazia tudo bem e que comia bem e que fazia tudo bem, porque eu sempre fui muito certinha na alimentação e no sono, como tu sabes, mas havia coisas que eu não tinha conhecimento e que me fez perder 14 quilos. Certo? Então, tudo que eu vou fazer para ajudar as outras pessoas, é aquela coisa do vais para dar, mas tu estás a receber. É este círculo que é uma coisa maravilhosa e por isso é que é tudo bom, é tudo positivo. Tu passas por uma coisa má, que eu fechei para a farmácia e depois de fechar para a farmácia o que é que eu faço da vida e tal? Vou fazer a paz de graduação e vou fazer isto e tu começas a pensar o que é que eu vou fazer, não posso parar, não posso chorar, não posso desistir, eu tenho que continuar. Certo? Não podemos parar. Temos que ir em frente. E não podemos olhar para o que correu mal, menos podemos culpar. Há uma coisa que acontece. Na maior parte das pessoas, correu mal uma coisa, é um fracasso, vou-me culpar, a culpa é minha. E até há quem te aponta o dedo e que diga, tu és culpada por isto. Não. Foi um processo. Se tu tens a consciência tranquila que na hora que tu fizeste foi porque estavas a fazer uma coisa que para ti estava certa e que se tu tiveste lá, aquele tempo todo, a lutar para que desse certo, mas se não deu, bola para a frente. Tem duas coisas aí que me chamam muito a atenção, que é a questão de que nós tínhamos que passar por determinados processos da vida para que venhamos a alcançar o que é que é realmente para nós. Às vezes nós passamos por uma determinada coisa e não percebemos o que é que estamos a passar por aquilo naquele momento, mas olhando para trás, tudo vai fazer sentido. E se não tivéssemos passado, se não tivéssemos passado por aquela depressão na faculdade, pela questão da para-farmácia, não é? Já foi, já fiz quantos anos? Já fiz 10 anos. 10 anos, não é? 10 anos, não é? 10 anos, não é? 10 anos, não é? Sim. Foi em 2012, acho que foi? Foi em 2012, 2013, sim, que eu fechei. Se não tivéssemos passado por esse processo, não tinhas descoberto, se calhar, aquilo que te preenches tanto hoje e a forma como tu consegues ajudar tantas pessoas, seja através de uma consulta, seja através das redes sociais, quanto daquilo que tu vais partilhando. Então, há determinados processos que nós temos que passar para fazer mais sentido para o nosso propósito, não é? Completamente. Porque foi aí, nessa situação de fechar para a farmácia, vai fazer uma pós-graduação, faz o quê? Que eu descobri o meu propósito de vida. E que, qual é o propósito de vida que eu tenho? Transformar as pessoas em pessoas mais leves, no sentido de leveza, não só de peso, foi o que eu aprendi comigo própria, não só de peso, como também de sentimentos. Ser leve, espiritualmente falando, ser leve emocionalmente falando. Levar uma vida positiva, uma vida mais feliz. Ser feliz de propósito. Certo? Eu tenho que ser feliz, eu quero isto. Está a acontecer tanta coisa à minha volta e eu sou feliz de propósito. Não interessa o que está à minha volta, o interesse é o que está cá dentro e aí entra a espiritualidade. E quando até eu olho para a matriz da nutrição funcional, que é uma coisa muito, quase que de ciência, nutrição funcional, o que eu tenho no meio? Espiritualidade, emoção e mente. E qual é o topo? Espiritualidade. E quando eu penso em espiritualidade, eu penso fé em Deus, eu sendo cristã e crente em Deus, mas eu penso em quê? Auto-conhecimento, desenvolvimento pessoal, auto-responsabilidade, auto-cuidado. Eu penso em querer o que é ir mais além, meditação. Eu penso em pensar reflexão. O que é que eu fiz até hoje? Por que é que eu estou assim? O que é que eu vou fazer? Isso é tudo mais além. Eu vou buscar o que é que está por trás deste meu sentimento. O que é que está por trás do que isto que me está a acontecer? Tudo isto faz parte da minha espiritualidade. E esta minha espiritualidade, quando estiver forte, quando estiver assim bem raízes, raízes bem criadas, bem raízes, tu vais ter uma parte emocional mais sólida. E essa parte emocional mais sólida vai-te dar uma parte mental saudável. E esse trio bem sólido, tu vais ter uma componente física melhor. Tu vais estar melhor neste mundo. Porque nós somos seres que nós temos que, estamos ligados a tudo. A nossa natureza. E por isso é que quando eu falo o que é que eu tenho que fazer para estar bem? É tudo isto. É um todo. É tudo. Então é assim, nós temos, imagina que ainda há pouco tempo que eu falei, que nós temos cinco pilares para nos mantermos saudáveis. Mais ou menos, cinco. Eu falo muito até com os meus clientes e com todas as pessoas que eu sempre tenho a oportunidade sempre de falar, eu falo dos cinco pilares. Sempre mesmo. Sempre, não é? Sempre. E esses cinco pilares são o sono, exercício físico, alimentação, hidratação, resiliência, gestão de estresse e os relacionamentos. E nós temos que imaginar, imagina um banco com cinco pés. E nós não podemos tirar um pé. Nós temos que trabalhar todos. Agora até me lembraste de dois pontos também que, um bocadinho que falei de um, mas agora lembrei-me de outros dois, que foi a questão da resiliência, que é, não é? Que quando fechaste para a farmácia, mas foi do género, a pessoa até pode ficar um tempo a sentir aquela perda, mas não demora muito tempo, não é? Tu logo depois levantaste e foste, porque não há outra opção. Não há outra opção, eu tenho que continuar, senão vou parar, vou fazer o quê? Não é? Vou ficar com o quê? Depois houve outra coisa também, que foi a questão dos ambientes, não é? Que tu foste à procura desses ambientes que abriram a tua visão e que continuam a abrir até hoje. Mas atenção, esses ambientes se viram para mim, da forma que eram na altura, para determinado tempo. E aqui entra outra coisa importante, tu estás no ambiente, tu estás num grupo, ajudou-te. Não te podes esquecer que aquilo foi um degrau para tu subir a tua escada e tens que valorizar aquele degrau. Mas em determinada altura, tu tens que deixar aquele degrau para ir para outro lado. Tchau. 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 Tchau.